Netuno é o oitavo planeta do sistema solar, o último a partir do Sol desde a reclassificação de Plutão para a categoria de planeta anão, em 2006. Pertencente ao grupo dos gigantes gasosos, possui um tamanho ligeiramente menor que o de Urano, mas maior massa, equivalente a 17 massas terrestres. Netuno órbita o Sol a uma distância média de 30,1 unidades astronômicas. Um dia em Netuno leva cerca de 16 horas. Por outro lado, esse planeta completa uma órbita completa ao redor do Sol, um ano netuniano, somente a cada 165 anos terrestres. Mas não serão somente essas informações que falaremos sobre Netuno a seguir, 10 curiosidades deste que também é chamado de planeta azul. Ventos. Com ventos que chegam a 2100 km por hora. Os cientistas ainda se perguntam como um planeta frio e gelado como Netuno consegue ter ventos tão rápidos. Uma ideia é que as temperaturas frias e o fluxo de gases fluidos em sua atmosfera fazem com que seja fácil gerar ventos que se movam tão rapidamente. A visita da sonda Voyager 2 revelou que, mesmo apesar de estar extremamente longe do Sol, Netuno possui uma dinâmica atmosférica turbulenta, com fortes ventos e formações ciclonicas que evoluem rapidamente. Apresentam estruturas visualmente distintas, diferentemente de Urano. A velocidade média dos ventos que circulam o planeta em direção contrária ao movimento de rotação no Equador é de cerca de 400 metros por segundo, e nos polos, em direção prógrada, cerca de 250 metros por segundo, já muito superiores às velocidades dos ventos na Terra. Contudo, as maiores velocidades registradas no planeta atingem mais de 2100 km por hora, sendo os mais rápidos registrados em todo o sistema solar. Esta dinâmica é causada principalmente pela energia interna irradiada do centro do planeta, produzindo correntes convectivas. Netuno é o planeta mais frio do nosso sistema. No topo de suas nuvens, as temperaturas podem chegar até menos 221,45 graus Celsius. Quase três vezes a temperatura mais fria já registrada aqui na Terra, de menos 89,2 graus Celsius. Apesar de ser o planeta gigante mais distante do sistema solar, Netuno possui uma atmosfera extremamente dinâmica. Como a Terra, o gigante gasoso experimenta estações enquanto órbita o Sol. No entanto, uma temporada de Netuno dura cerca de 40 anos, com um ano de Netuno durando 165 anos terrestres. Como o Netuno está a cerca de 4,5 bilhões de quilômetros de distância e é muito frio, a temperatura média do planeta chega a cerca de 220 graus Celsius negativos. Medir sua temperatura da Terra não é tarefa fácil. O azul de Netuno. Com uma atmosfera espessa e composta de 74% de hidrogênio, 25% de hélio e aproximadamente 1% de metano. Essas partículas de metano gelado, junto com gases menores presentes nas extremidades da atmosfera que dão a sua cor azul, que fez com que ele recebesse o nome do deus romano do mar. Essas características azuis e brancas de Netuno também ajudam a distingui-lo de Urano. Netuno possui 14 luas descobertas. Netuno possui 14 satélites naturais conhecidos. O maior deles é Tritão, que possui muitas características peculiares. Uma delas é que o satélite circula Netuno em uma órbita retrógrada, ou seja, em sentido oposto ao de rotação do planeta, sendo o único dos grandes satélites do Sistema Solar a executar tal movimento, o que poderia ser explicado se o satélite não tivesse se formado junto com o planeta, mas tivesse sido capturado por este posteriormente. Tritão possui aproximadamente 2.700 quilômetros de diâmetro, sendo mais de seis vezes maior que Eproteu, a segunda maior lua do planeta, que possui 420 quilômetros de diâmetro. Sua superfície é formada por camadas de nitrogênio, metano e dióxido de carbono congelados, marcados por características que sugerem atividade geológica. Nereida que, junto com Tritão e Larissa, eram os únicos satélites conhecidos de Netuno até o sobrevoo da Voyager 2, possui uma órbita extremamente elíptica e diâmetro de somente 340 quilômetros. Além de seu pequeno tamanho, possui uma baixa refletividade, o que torna sua observação extremamente difícil a partir da Terra. É o terceiro maior satélite natural do Sistema Netuniano, precedido por Proteu, cujo diâmetro é de 420 quilômetros. Além de Proteu, outros cinco satélites naturais foram descobertos a partir de imagens da Voyager 2, dentre eles Nayad, Thalassa, Despina e Galatea, e o restante a partir dos grandes telescópios na Terra. Até hoje não se sabe quem de fato descobriu o planeta. Galileu foi o primeiro, mas não considerou um planeta e sim uma estrela, então seus créditos não foram devidamente dados. Em outra suposição, em 1781, um pouco depois de descobrirem Urano, começaram a aparecer pistas sobre este planeta quando viram uma invasão inesperada na órbita de Urano devido a isso, eles propuseram a existência de um outro planeta, cujo campo gravitacional explicaria essas variações orbitais. Já em 1845, o astrônomo inglês John Colchadans realizou seus cálculos quanto à posição deste planeta desconhecido. Mas embora ele tenha submetido suas descobertas à Royal Society, seu trabalho não foi recebido com muito interesse. Com uma conclusão muito parecida com a de Adams o astrônomo Jean-Joseph Leverrier. Como as estimativas de ambos estavam tão próximas, a comunidade científica começou sua busca pelo planeta na região do céu que Adams e Leverrier previram. Finalmente, em 23 de setembro de 1846, o astrônomo alemão Johann Gall observou o novo planeta, perto de onde os cálculos de Adam e Leverrier haviam previsto. Netuno também tem anéis. No total, o planeta tem cinco anéis, e todos foram nomeados em homenagem aos astrônomos que fizeram importantes descobertas sobre Netuno, Gal, Gali, Leverrier, Lassel, Arago e Hadas. Netuno é circundado por um tênus sistema de anéis, de cuja existência se suspeitava desde a década de 1980, e que vieram a ser confirmados pela sonda Voyager 2. Observava-se uma redução do brilho das estrelas nas proximidades do planeta durante uma ocultação, mas nunca de forma simétrica. As fotografias da Voyager 2 mostraram se tratar na verdade de anéis com pouco material em si, boa parte concentrado em aglomerações que formam arcos, mais brilhantes em comparação com o restante do próprio anel, característica única no sistema solar. Os anéis são formados, em sua maioria, por partículas de poeira escuras que refletem pouca luz solar, possivelmente formadas por gelo de metano. Os arcos formados em um dos anéis poderia ser criado pela recente desfragmentação de um pequeno satélite há alguns milhares de anos. Suspeita-se que todo o sistema de anéis seja relativamente jovem, podendo ter sido formado há menos de um milhão de anos. O sistema de anéis, de acordo com contínuas observações, mostra-se instável, por conta de que alguns dos arcos estão se tornando mais rarefeitos e desaparecendo. Uma das luas de Netuno, Tritão, pode ser o lugar mais frio do nosso sistema solar, Tritão é bem interessante mesmo. Essa lua não se formou ao redor do planeta Netuno, como as demais luas, mas foi capturada. Além disso, Tritão está lentamente espiralando em direção ao planeta. Daqui a bilhões de anos, quando ela estiver bem pertinho do planeta, o planeta, provavelmente, se partirá em vários pedaços por causa da gravidade de Netuno, formando um belo anel. Será algo fantástico de se ver. Sua temperatura pode ser tão baixa quanto menos 235 graus Celsius. Curiosamente, seus vulcões até fazem erupção de gelo. Assim como Júpiter tem uma grande mancha vermelha, Netuno tem uma grande mancha escura. Enquanto a mancha de Júpiter é vermelha, tem centenas de anos e é relativamente estável, a mancha de Netuno é jovem, relativamente livre de nuvens e costuma ser muito breve, formando-se e dissipando-se em poucos anos. Assim como a mancha jupiteriana, trata-se de uma tempestade anticiclonica. Uma das mais notáveis tormentas registradas foi a grande mancha escura fotografada pela Voyager 2 ao passar pelo planeta. Comparável à grande mancha vermelha de Júpiter, a mancha localizava-se a 30 graus ao sul do Equador. Tratava-se de uma tormenta anticiclonica com 12.000 por 18.000 quilômetros de extensão, que diminuíram para 5.000 por 7.600 quilômetros após os oito dias de observação da Voyager 2. Observações efetuadas poucos anos depois com o telescópio espacial Hubble mostraram que a grande mancha escura havia desaparecido completamente, sem deixar nenhum vestígio. As tempestades ciclonicas no planeta parecem formar buracos nas camadas superiores de nuvens, revelando as camadas inferiores. Contudo, em 1994, o Hubble permitiu observar uma nova grande tempestade no outro hemisfério similar à observada pela Voyager 2, apelidada de Grande Mancha Escura do Norte, que durou por dois anos. As fotografias da Voyager mostraram, ainda, um conjunto de nuvens brancas próximas à região da Grande Mancha Escura, mas que circulavam o planeta mais rápido, por isso foram apelidadas de Scooter. Ao sul da Grande Mancha existia outra tormenta de dimensões menores, nomeada Pequena Mancha Escura. Netuno é o menor dos planetas gasosos do Sistema Solar. Ele é menor que Júpiter, Saturno e Urano. O curioso mesmo é que ele tem mais massa que Urano. Ou seja, apesar de menor, Netuno é muito mais denso que Urano. O planeta mais distante do Sol pertence ao grupo dos gigantes gasosos, sendo o quarto maior do Sistema Solar, mas sua massa é superior à de Urano. Seu raio é equivalente a 3,91 raios terrestres, cerca de 24 mil quilômetros, enquanto que sua massa corresponde a 17,14 massas terrestres. Embora esteja no grupo dos gigantes gasosos, Netuno, assim como Urano, são bem mais densos e menos massivos que Júpiter e Saturno. Contudo, seu tamanho ainda é bastante superior às dimensões dos planetas telúricos. A gravidade de Netuno é parecida com a da Terra. Netuno é uma bola de gás e gelo, provavelmente com núcleo rochoso. É impossível ficar de pé na superfície de Netuno sem afundar em suas nuvens. Entretanto, se fosse possível ficar de pé você notaria algo surpreendente, a força da gravidade que puxaria você para baixo é quase a mesma que a sentida na Terra. No próximo episódio, asterismos, o que são, como se formam? Você já viu vários e aposto que nem percebeu. Vejo vocês no próximo episódio. E já agradecendo, pois passamos dos 2 mil inscritos, para um canal pequeno e novo igual ao nosso e isso é muito motivador. Obrigado por nos acompanhar. Obrigado por assistir. E por favor inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios e nos ajudar a manter este projeto.